Fogar mais frio um pouquinho E a gente vai misturar as claras Em neve batidas especialmente pela Dona Babai Não, não é brincadeira não Esse é um prato que dá muito trabalho Fazer sozinho, te dá vontade de desistir Mas eu fui desafiado E ele vai sair Joga um pouco Mistura E aquela vai por cima Calma Agora vai o Calma que tem que ir mais Tem que ir mais Se são seis, claro Tem que ser três, três Não joguei três ainda Foi nem a metade do que tem aqui Pode pôr em justão Tá muito salgado? Não, tá fechado Ok O bacalhau vai fazer isso O bacalhau vai fazer isso Vai Aí você vê que já deu toda uma liga Aqui Aqui na parada Tá parecendo um mexidão, né? Mas tá massa Se vocês pudessem sentir o cheiro disso aqui agora Vocês já iam estar morrendo de fome Pode parar